Eu achei engraçado o que a doutora falou no começo, ganha um presente de grego, e é verdade, né? Ou seja, era tudo para ajudar, para poder somar, né? Nossa senhora, a vida é engraçada, né? Aqui, ó, eu parei no 8.09, vamos repetir o começo? 515, 6015, 69, 2023, 809, 0036. É que em Goiás é só até o 6.09, né? Você nem coloca o resto. É isso mesmo. Como eu odeio esse privado de justiça? É, eu também não gosto, não. Tem gente que elogia, eu lembro que ia dar aula em Tocantins, e o pessoal, nossa, o nosso sistema é muito bom, olha, vem a peça na hora, é fogo, é... A sorte que eu dou muita aula por aí, pela FGV, então eu fui lá em Tocantins, né? Só que em Tocantins foi dar aula no instituto, e aí eu passei no fora e pedi habilitação, mas olha que absurdo, e se não tem, se não tem uma aula lá, vai gastar dinheiro para ir lá pedir habilitação, fica inviável, né? Não é verdade, doutora? Acho que é a plataforma, a doutora vai ter que sair aí, para não dar a microfoninha. É, acho que eu estou falando, deixa eu sair. Pronto, melhorou, né? Melhorou, sumiu. Peço desculpa nas vestes, mas é que no meu home office eu só quero ficar... É isso, doutora, não tem que ter frescura, não. A doutora ganhou mais que o professor ganhou um amigo aqui, porque a gente está aqui para somar. É, esse mundo chato que todo mundo julga, julga, o que é julgar nada, não? Eu até, eu vi uma mensagem que um aluno mandou para mim, e aí eu pedi para a Camila, minha assessora, aqui fazer a publicação, aí coloquei lá no meu Instagram, deixa o outro viver, né? Se preocupe com o seu, mais ou menos isso, porque eu achei maravilhoso, eu acho que a gente tem... Tá louco, o povo é muito chato, ah, porque você tem que investir nisso, e agora essa questão desses coaches está infernal, né? Para mim, tinha que prender todos esses coaches aí, prender um por um, porque eu acho que eles estão escrevendo o Brasil, o mundo, né? Eu fiz um curso de família, família, né? Direito sucessório, é muito bom, inclusive, a professora Maria Júlia, ela é excepcional na questão da sucessão, e tem uma parte de marketing, né? Uma parte diferente, é justamente essa parte que eu tenho dificuldade, né? E aí ela começou falando que o cabelo não podia ser muito comprido, porque você não passa muita seriedade, que o sapato não pode ser redondinho, que parece que você é muito meiga, eu falei, gente, como assim? Eu tenho que ficar passando mal, vou tentar agradar para passar a minha seriedade, o meu trabalho tem que passar a minha seriedade, né? Também acho, também acho. Eu não concordo com muita coisa, né? A gente não é dono da verdade, mas até discutir com o professor, mas com educação, um professor estava dando aula comigo, a gente estava na sala dos professores, e ele falando, agora eu estou explicando para os alunos, no curso de gestão, que advogada, advogada tem que ter carro, uma ova, em São Paulo, ninguém vai ver se você tem carro, não, todo mundo anda de Uber, você anda de metrô, hoje em dia os atendimentos são online, então assim, é muita conversa mole, e inventam coisas do nada, e querem pôr na nossa cabeça, e aí... Eu dou uma passagem rapidinha, eu quando me formei tinha um muninho 90 BES, né, professora, eu me formei, tinha, já tirei o AB antes de me formar, graças a Deus, eu sempre gostei muito de estudar, e aí eu foram aqui perto de casa, de São Caetano do Sul, e sempre eu tinha que descer, apresentar o AB para abrir a cancela, tudo para mim normal, né, uma coisa normal, e um dia, lógico, um carro velho, deu problema, meu chefe, na época, pediu para me formei com o dele no fórum, eu fui com o carro dele, que era um carro claro, doando, né, bonito, e assim eu cheguei, a chancela abriu, eu falei, nossa, não precisa mais apresentar o AB, né, entrei, fiz o que eu tinha que fazer, mas eu fiquei empucada, eu voltei lá, eu falei assim, rapaz, eu tinha que perguntar, o estacionamento é aberto agora? Ele falou, não, doutor, é só para advogados, né, funcionar, eu falei, você não pediu o meu AB? Ele falou assim, ah, mas dependendo da pessoa, a gente já sabe, mas você nem viu que era eu, porque estava tudo fechado, que absurdo, então, quando eu venho com o meu uno, eu não sou advogada, então, é isso, é um abrigo de um porno, olha, doutora, eu não vou desistir do ser humano, eu amo muito o que eu faço, dou 60 mentorias por mês para advogados, né, fora os atendimentos, consultas, dou muita aula, dou aula todo dia, mas o ser humano está chato, aí tá, é uma futilidade, ah, é porque no Instagram eu sou rico, sou poderoso, por isso nossos colegas advogados e o leigo caem em golpe todo dia de curso, esses idiotas caem em golpe todo dia, poxa, agora eles criaram cursos de leilões, fique milionário, smart, não sei o que, leilões, no finalzinho, antes do meu atendimento, eu ouvi o pé da senha, que coisa, viu, e eu falo mesmo, sabe, doutora, eu falo, professor Júlio, por que você fala? Porque, graças a Deus, eu já fiz meu pé de meia na advocacia, então, se o aluno vem e fala, ah, não vou chamar o professor Júlio para fazer uma mentoria, porque eu não concordo com ele, não tem problema, vai com Deus, eu vou falar para alertar, porque, doutora, tem um monte de advogado, advogada, que faz um curso idiota desse com um idiota, não aprende nada, gasta dinheiro e fica frustrado com depressão, ansiedade, porque um curso desse promete que vai ganhar dinheiro, caixa azul, caixa amarela, nem advogado é, vai ver cartorado lá no fim do mundo, ah, vai tomar banho, se ganhar tanto dinheiro assim, sabe, tanto assim, monta um escritório aqui em São Paulo, que aqui tem os leões, não é verdade? Quero ver vencer em São Paulo, quero ver vencer em cidade grande, ah. Se eu te perguntar para o professor, eu não sei, eu não tenho conhecimento nessa parte rural, infelizmente, mas para o que eu vi, alguns documentos tem um nome, que é Fazenda Cabarrato, e outro documento, está escrito Fazenda Náxia, é possível existir ou ele ter trocado de nome, ou serem propriedades diferentes? É possível, é possível serem propriedades diferentes, às vezes tem uma conexão das matrículas, mas são matrículas diferentes, entendeu? É, porque ele juntou, por exemplo, nas notas fiscais que ele juntou de compra de gado, está escrito Fazenda Náxia, mas na declaração de IDR está escrito Fazenda Cabarrato, eu falei, peraí, qual que é? Eu fui ver isso hoje, inclusive, olhando o documento para falar com o professor. Eu acho que é uma questão, porque, na verdade, eu estou aí, até perguntar, seria interessante fazer oitiva, o depoimento pessoal dele, professor, na audiência. O senhor acha? Doutora, agora me fala uma coisa, hoje, o que seria bom para a doutora? Porque a ideia era o quê? Vender esse terreno, não é? Para fazer dinheiro, né? Hoje, se os invasores fazem acordo, isso ajudaria, doutora? Ajudaria, né? Muito. Muito, né? Eu quero me livrar. Eu trocaria a estratégia aqui, viu? Eu trocaria a estratégia, eu distribuiria uma ação, sim, de arbitramento de aluguel, você tem o registro, súmula 487, numa discussão de posse, prevalece o registro. E eu faria... Mesmo já a solicitação nessa, não vai falar que já tem uma demanda... Não, porque foi tutela antecipada, né? A doutora vai fazer a solicitação da tutela de urgência, uma coisa, é uma tutela antecipada. Mas a doutora não, a doutora vai fazer o quê? A doutora vai acabar pedindo numa ação própria, né? Ação de arbitramento de aluguel. E aí a doutora pede aluguel, já junta, né? Já junta o valor do aluguel pretendido. Eu acho que é muito importante a doutora fazer isso. Porque... A doutora precisa de aluguel, mas não precisa pedir uma laminar, nada. Só a sua... Pode pedir, pode pedir. Faz a ação de arbitramento de aluguel com tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Porque a doutora fazendo isso, tem ação, tudo bem, tem a ação bonitona lá, reivindicatória, tá em discussão. Legal, tô vendo aqui. Mas essa ação por fora, pede tutela antecipada, quer eliminar, e não tem muito o que fazer. O juiz, juíza, mesmo sendo ruim, ele vai falar, opa, cara que achar, eu tenho que dar. Olha o nome dela aqui, ó. Pague aluguel. E a doutora queira ou não queira, é diferente, né? A história é outra, porque o invasor ali, bonitinho, quietinho, é legal. A hora que ele é condenado a pagar aluguel, ele vai pensar duas vezes. E a doutora ganhando a tutela antecipada de aluguel, e a decisão definitiva, que não é difícil ganhar, é uma ação que dura seis meses, junta na possessória. Ó, sou tão proprietária desse imóvel que foi condenado a pagar aluguel. Então, uma decisão, excelência, contrária para desocupação, é uma afronta e uma contradição com o seu colega, entendeu, doutora? Entendi, muito bom. Eu faria. A ação eu até gostei, parabéns, não achei nada. Agora, eu não abriria a mão. Eu acho que o arbitramento de aluguel vai te ajudar muito, viu? Sabe o que eu fiz, professor? Ele tinha juntado até uma... Eles estavam fazendo com a prefeitura e com mais uma empresa, fazer um tratamento de alguns lotes para ele, que eles vão fazer uma indústria, né? É um protocolo com a prefeitura e com ele e mais essa indústria. O que eu fiz? Iniciei uma notificação extrajudicial para essa indústria, para a prefeitura, falando que, olha, que não é para fazer nenhum tipo de pagamento, tendo em vista que eu posso ser afetada, que eu sou a proprietária de um dos lotes que está em instituição judicial. A minha ideia é atrapalhar para ele vir e tentar falar, olha, vamos fazer um acordo aí porque já pensou? Já tem a ação reivindicatória. Aí a doutora propõe uma ação de arbitramento de aluguel, pede a tutela antecipada. A doutora já gastou. Então, gasta mais um pouquinho. E outra, quando a gente fala de tutela antecipada e a ação de arbitramento de aluguel, não é tão cara assim, porque não é com base no valor de imóvel, é com base no aluguel pretendido. Então, é uma ação que a doutora já... O pior já foi. A doutora já gastou muito com o pior. Então, é uma ação que vai te jogar no jogo. porque a chance de fazer acordo... Eu sou invasor, eu estou ali, eu sou quem comprou a posse, vai vendendo efeito cascata, em uma cadeia, eu vendo para a doutora, vai vendendo. Ou seja, quem está ali já vai ficar com medo. Fala, pô, eu fui condenado a pagar aluguel, tenho uma ação para desocupar, vou fazer acordo. Tem gente que não faz por falta de condições, é mal orientado pelo advogado, né? Ah, não, é causa ganha. Tem gente que fala, é causa ganha, você não precisa sair daqui. Aí a pessoa fica caquino na cabeça, né? Nossos colegas falam besteira, mas a ideia desse arbitrário de aluguel, eu acho que cai como uma luva, viu, doutora? Eu não gosto de fazer a tutela, pedido de tutela antecipada na indicatória, porque a gente nunca leva. Se fez, é um pedido de tutela. Então, caberia, cabe um pedido definitivo, né? Ah, doutora, faz sim, viu? Faz sim. Vou pedir também o depoimento pessoal do proprietário do destruidor invasor, né? E aí faz ele cair contradição. Como que você adquiriu isso? Ah, conta de gaveta, em que ano que você adquiriu? Ele falou que tem 81, aí eu fiquei pensando, o meu chefe lá do escritório, eu comentei com ele, ele falou assim, o que eu acho, eu acho que esse senhor, ele vendeu a terra para esse loteamento Maristela, e aí ele não saiu de lá, ele continua lá, ele recebeu e está querendo receber de novo, entendeu? Porque não faz sentido, se ele está lá em 81, então foi ele que vendeu os lotes para Maristela? Não entendi. Não tem sentido, né? Não tem sentido. E aqui você vê, é muito difícil a tutela antecipada em indicatória, os juízes não dão, não dão. Deveria dar, mas eu vou falar o porquê não dá, porque o judiciário é tão ruim que os juízes confundem possessora e competitória, doutora. Eu vi muitas ações do professor de pessoal, que é proprietário, entrando com possessório, sendo que eles não tinham posse, e aí eu falei, nossa, quanto advogado ruim, não que eu seja a melhor pessoa do mundo, mas eu estudo antes de mim. Você estuda, é, nossos colegas erram muito, é verdade, erram muito, por quê? Porque a faculdade de Direito, ela ensina a teoria, que é diferente da prática, a maioria dos professores da graduação não advoga, e a maioria quer atuar em todas as áreas, né, então, a chance da gente errar é maior, né? Ah, doutor, eu faria, hein? Eu acho que, eu gostei do que eu vi, a reivindicatória, a doutora adiu bem, a maioria teria errado, teria feito uma possessória, tiro no pé, então a ação correta é reivindicatória, poderia ser missão de posse também, poderia ser, porque a ação de missão de posse é a ação que eu quero a posse pela primeira vez, então poderia ser missão de posse também, não estaria errada, mas a ação é indicatória, ela seria o gênero de várias espécies, então a doutora usou o gênero, legal, a doutora fez o pedido tutela antecipada, mas não queima o pedido principal, então vale a pena a doutora fazer o quê? Uma ação própria, autônoma, não é por dependência, ação de arbitramento de aluguel. Nessa ação de arbitramento de aluguel, não gasta dinheiro à toa não, pega um corretor, corretor amigo, conhecido, e junta uma avaliação desse corretor, corretora. Eu também tenho, mas aqui de São Paulo, nenhum com conhecimento lá, e os de lá querem explorar, entendeu? Ah, mas sabe o que eu faria? Eu não gastaria dinheiro com avaliação não, eu faria a juntada de um corretor daqui mesmo, ou a doutora, a doutora mesmo pode fazer isso, faz lá, laudo, vai no OLX, vai no Mercado Livre, ou no site da cidade, do Estado, procura imóveis que a doutora acha que é mais ou menos parecido, e põe lá, o aluguel vale tanto, o aluguel, o arrendamento oral, né? Mas eu faria isso, hein? Eu faria isso. Essa ação de arbitramento de aluguel por fora, ela vai dar muita força para a doutora, viu? Muita força. E não é um força, não só força processual dentro da reivindicatória, mas vai desmotivar o invasor a ficar lá, vai motivar ele a fazer acordo com a doutora, entendeu? Então pode ser que corte muito caminho aí, né? Perfeito. Mais uma pergunta, professora, com relação às testemunhas que ele avolou, qual seria o tipo de pergunta que eu poderia pegar eles na curva aí? Na verdade, a doutora, na ação processória, a gente tem que provar o artigo 561, a doutora está usando o quê? Está usando, na verdade, a reivindicatória, mas a lógica é a mesma, então o que a doutora tem que fazer? Tem que bater na posse, tá? Mas o que você fez no imóvel? Quanto tempo você está aí? Você tem documento? Você tem registro? Você foi no cartório de imóveis algum dia? Você já solicitou uma solicitação do imóvel? Vai batendo sempre no registro, faz conexão com o registro. A posse pode... Registro, né? É. Nunca tive a posse, eu falei agora, só posso bater no registro. É. Ou seja, evita de falar muito em posse. Você pode fazer até uma primeira pergunta para cair em contradição da posse que eles não têm, mas evita de ficar falando muito de posse. A questão é registro, entendeu, dona? Ah, perfeito. Agora tem que fazer. Eu não vejo outra saída senão essa, hein? Eu faria o quê? Eu faria aqui na... Na petitória não tem muito o que fazer, não dá para mudar nada, né? Mas na... De conexão por trás eu faria o quê? Eu faria essa ação, nome da ação, a ação de arbitramento de aluguel, com tutela antecipada. E não deixa de juntar o valor que você quer de aluguel. Por quê? Se a doutora não fazer isso, o juiz vai nomear um perito. Pode ser um corretor, pode ser um... Vai ficar caro, não vejo indicado. Um engenheiro, arquiteto. E aí ele vai cobrar, às vezes, para fazer um laudo, dois, três mil reais. Diz a lenda... Oi? Posso juntar agora? Pode. Se a doutora tirar um corretor, corretora conhecida, ele faz para a doutora com um favor. Se não tiver, não precisa ser um laudo de outro estado, não. O corretor é a nível Brasil. O advogado pode atuar no Brasil todo. O corretor também. O advogado até cinco causas no estado. Então, é território nacional. Então, não necessariamente precisa ser um corretor de lá. Porque tudo é digital. E a pesquisa, a avaliação do imóvel, mercadológica, ela é feita, muitas vezes, por aproximação. Então, não precisa necessariamente ser de lá. Se falarem de se pedirem validade, isso aí é furada. Porque mudou a metodologia. Mas a doutora, se não achar ninguém, ficar devendo o favor, pode fazer a doutora mesmo. Junta fotos de imóveis da região. E eu faria isso. Porque diz a lenda que no Paraguai o juiz vai fazer questão de nomear um perito para qualquer coisa. Porque o perito vai dividir os honorários com o juiz. Mas isso no Paraguai. No Brasil, que é um país 100% honesto, claro que não. Entendeu, cara? Tá. Entendi. Faz muito sentido a vó. É. Por isso tem juiz que fala... Não sei se a doutora já passou por isso, mas muitos alunos me questionam. Professor, juro, entrei com uma ação, mas do nada o juiz nomeou um perito. Não tem sentido. Na verdade, talvez no Paraguai, não no Brasil, que é um país honesto, né? O juiz tá ganhando metade lá. Então, já pensou? 100 perícias no mês, mil reais cada uma, dois mil, três mil, né? Então, por isso tem juiz comprando helicóptero com salário de juiz, né? Então, complicado. É vergonhoso. É. É também um país que a nossa classe não é unida, né, doutora? Você pega a OB, o que a OB faz com o advogado? Nada, eu já tive uma representação, estou respondendo, inclusive, porque eu me envolvo muito com os processos, né? Eu sei que eu preciso mudar muito, porque isso fica doente, porque eu realmente pego o problema do cliente pra mim, isso, enfim. Eu realmente vou a fundo. E aí, um cliente meu, ele era fiador de uma pessoa, não pagou o aluguel e o proprietário estava executando o imóvel dele, era o único imóvel. E aí, eu verifiquei no processo, entrei no processo, vi que o advogado do proprietário também era corretor de imóveis e também era o dono da imobiliária. Eu falei, opa, pera, bom, eu já não tinha defesa da penhora da propriedade dele. Por quê? Porque a gente tem a súmula, e o fato dele ter um único imóvel, ele abriu mão do benefício de ordem, então podia penhorar, eu não tinha defesa pra fazer. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar forçar um acordo aí. E aí, o pessoal olha, veja, eu quero um ofício pro AB, porque o colega aqui tá fazendo uma infração ética. Aqui, ó, ele tem o, ele é corretor de imóveis, ele penhorando esse imóvel do meu cliente, ele vai ter um núcleo, porque ele também é corretor, ele também é dono da imobiliária, e detalhes, são todos do mesmo endereço, não tem diferenciação. Isso, a UAB, ela é uma infração ética, não pode. Claro, doutor, que eu não ia fazer lá na UAB, fazer uma denúncia, porque eu não tenho tempo pra isso, eu não tô aqui pra prejudicar ninguém, eu quero defender o meu cliente, né? E aí, o que ele fez? Ele ingressou com uma denúncia na UAB contra mim, porque eu não tive, porque eu ofendi a honra dele. Ele tem mais de 50 anos de UAB, nunca teve esse tipo de problema e eu ofendi. E aí, em minha defesa, eu ergui a exceção da verdade. Veja, não estou falando uma mentira, isso tá aqui, isso tá comprovado. Tá aqui seu endereço de e-mail, é o mesmo da imobiliária, o senhor é o corretor ativo, o senhor é o sócio proprietário da imobiliária, está no mesmo endereço da sua advocacia. Eu não estou falando uma mentira, não estou ofendendo a sua alma. A UAB falou que ele não, continua o processo, vai dar seguimento ao processo, porque ela acha que tem indícios de que eu efetivamente ofendi a honra com o advogado. Ora, é complicado, é complicado. A advocacia tem uma questão, que é a questão de ego, né? Muita gente tem um ego fora do normal, né? Isso acontece na docência, eu teve um palestrante que eu convidei, tivemos um congresso muito importante no Brasil, poxa, mais de duas mil pessoas, mais de dois mil advogados. E eu convidei também um doutrinador, e eu mesmo liguei, tomei esse cuidado, essa atenção. Ah, não vou participar não, viu, professor Júlio? Tá bom, tudo pago, né? Não, não vou participar não. Você sabe quem inventou o direito imobiliário, professor Júlio? Fui eu. Eu falei, é? Nossa, então o colega tem mais de mil anos, porque as evidências do direito imobiliário são de direito civil, que é a lei das 12 tábuas. Então, a gente está falando de muitos, muitos anos, né? Aí ele ficou com vergonha e tal, mas você vê a arrogância e tal. A pessoa falar que inventou o direito imobiliário, acho que foi o primeiro livro que surgiu, aí legal, mas falar que inventou o direito imobiliário, então é uma pessoa arrogante, tanto é que está queimado. Ninguém chama mais para dar palestra, é muito criticado, livro ruim, caro, né? As pessoas até tem um livro porque é grosso, mas não vai, por quê? Porque é arrogante, não pode ser assim, a gente tem que ser do bem, né? A nossa classe é complicada, é muito ego. É, infelizmente é verdade, mas enfim, acho que era aí. Doutora, faz isso, tá? Então faz o quê? Faz justamente a ação de arbitramento de aluguel. Você vai ganhar força, a hora que você conseguir eliminar, vai lá no processo do reivindicatório e avisa, ó juiz, ganha até o arbitramento de aluguel em eliminar, entendeu? Perfeito. Vamos ver se eu consigo parcelar as custas nesse também, né? É, mas o valor vai ser menor, porque não é com base no valor da causa, é com base no valor do aluguel pretendido. A doutora não precisa cobrar muito de aluguel, é só para forçar a sair, forçar a fazer acordo, né? Tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui, se fizer a peste, se quiser que eu olhe alguma coisa, pode mandar no WhatsApp ou marcar a mentoria, eu ajudo, de um jeito ou de outro, tá? Quero o seu bem, tá bom? Agradecer, professora, eu agradeço muito mesmo. Fica com Deus, agora vem tomar café para conhecer a equipe aqui do escritório, tá bom? Que bom porque você assistiu a sua palestra aquele dia, senão eu tinha feito errado a inicial. É, que bom, graças a Deus. Tchau, tudo de bom, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.